Eu já vou deixar meu quarto arrumado Que pelo visto de madrugada vai ter visita Eu vou beber, então vai lá Já te esquecer, eu quero ver Vai apostar que hoje da cama não me vê Tu vai perder, hein, bebê Eu vou beber, então vai lá Já te esquecer, eu quero ver Vai apostar que hoje da cama não me vê Vai, vai, chama, chama, chama Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada, passa lá em casa Faz te arrepender, bebê, chama Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada, passa lá em casa Oi, 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 bebê, chama, oi Alô, bandido, táxi Alô, Diego Alves Alô, gosto do Diego Chama Eu já deixei meu contato confiado Hoje não sabe, eu te apago da minha vida E eu já vou deixar meu quarto arrumado Que pelo visto, de madrugada, vai ter visita Eu vou beber, então vai lá Já te esquecer, eu quero ver Pode apostar que hoje na cama não me vê Tu vai perder, hein, bebê Eu vou beber, então vai lá Já te esquecer, eu quero ver Pode apostar que hoje na cama não me vê Vem, vem, vem Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Passa lá em casa Chama, 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 oi Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Passa lá em casa Chama, ui, 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 bebê Chama Tu quer pressão? Tu quer piseiro? Chama, chama Alô, GG, esplode em music Alô, GG, esplode em music